Vencedora do prêmio de melhor vídeo por Rake & Ball, a cantora Miley Cyrus se envolveu em uma nova polêmica durante a premiação da MTV Europeia em Amsterdã, ao acender o que seria um cigarro de maconha após sua apresentação. A capital da Holanda é famosa pelos muitos coffee shops, onde o uso de maconha é liberado. Recentemente, Cyrus foi fotografado em um deles ao lado do DJ holandês Afrojack. Mas o grande vencedor da noite foi o rapper Eminem, que levou os prêmios de ícone global e melhor artista de hip-hop. O grupo britânico One Direction venceu na categoria artista pop e a cantora Beyoncé como o melhor show. Katy Perry venceu como o melhor artista feminina e Bruno Mars levou o prêmio de melhor música. O grupo britânico One Direction Obrigado.